Fala aí pessoal, aqui é o Douglas do canal Sega World e trago hoje para vocês um jogo de corrida, na verdade é um jogo de moto, muito famoso, muito bom para Dreamcast. O jogo da Ubisoft, como vocês podem ver, já sabe que qualidade é garantida, critério em estúdios, dispensa comentários, é o Suzuki All-Star Extreme Racing. Esse jogo é muito bacana, tem ótimos gráficos, foi bem elogiado na época, tanto os cenários como as motos tem ótima contagem poligonal, o jogo é bem suave, roda frames bem suaves mesmo, não é que o jogo fica dando, tendo lentidão na tela. A gente pode ir aqui, uma corrida. A gente pode ir aqui, roda. E aí O que é isso? 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Quem curtiu o vídeo e ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, assiste o vídeo, dá um like e comenta. Valeu? Fui.